Bom dia pessoal do canal Pomar Alex Colatino Hoje vamos estar fazendo um enxerto de manga Essa é aquela muda de manga que a gente planta a manga tome Então já temos duas mudas de tome enxertada Essa semente foi a manga tome que plantamos no vídeo Como plantar manga por semente E hoje vamos estar fazendo um enxerto da manga Uba Carlotinha nela Observando que aqui no olhinho já está começando a germinar O olhinho aí, a gema está começando a germinar As folhinhas estão começando a sair o brotinho Aqui não dá para observar muito bem Mas cada axila de folha dessa também pode sair uma folha Então vou estar fazendo aqui Vou enxerto A gente vai precisar de uma faca esterilizada com álcool E plástico para amarrar Duas borrachas E um saquinho Tipo saquinho de sacolé Para poder A gente cobrir o enxerto Bom pessoal, vamos estar fazendo um enxerto Nessa mudinha de manga É uma manga que a gente plantou por semente É uma manga tome Aqui eu sempre gosto de deixar A semente da manga que eu plantei Para saber Qual é a manga E essa aqui tem um vídeo dela Como plantar manga por semente E hoje vamos estar fazendo O enxerto dela com a manga Uba Carlotinho Entendeu? Essa manga vai produzir em média De um ano e meio a dois anos Então um pé desse você pode diminuir De oito anos Para dois anos De dois a três anos Para produzir manga Você vai economizar cinco anos Em média Algumas mangas duram oito anos Para produzir Plantada através do caroço Da semente Segundo o livro das frutas plantadas por semente A manga leva oito anos Então aqui a gente vai fazer um corte Aqui Bem aqui na parte Onde tinha uma folha A gente faz um corte Aqui Bom Tiramos essa parte Que é Aqui era a manga Tome E vamos fazer aqui Dá um corte Aqui Vamos fazer um corte Um corte reto Bom Olha aí pessoal Fizemos uma fenda E aqui nesse outro material A gente vamos Vou estar preparando Diminuindo as pontinhas Aqui O que a gente vai fazer A gente vai pegar aqui E vamos fazer uma fenda Vou diminuir Essa enxerga Fazer ele bem curto Um corte de um lado E um corte do outro Olha aí Vou estar melhorando Esse corte A gente vai Afinando ele Bom pessoal Aqui Tá feita a punha Ó É uma punha longa Entendeu Não pode colocar Não pode colocar A mão Nesse material Aqui ó Aonde Vai ser feito Enxer E a gente vai Estar colocando Aqui ó Observe aí Como fica Essa parte aqui Bom O enxerto tem que Coincidir Casca com casca Ele tem Apenas Quinze centímetros Quanto mais baixo O enxerto Toda muda A muda mais nova Mais fácil De pegar Mais rápido Eu costumo Amarrar Com elástico Antes de amarrar Com o saquinho Para dar aperto E tem funcionado Muito bem Olha aí Olha aí Olha aí pessoal O enxerto de manga Olha pra vocês Como ficou Olha aí o enxerto Do lado do nosso vasinho Aqui ó Jardineira de morango E é isso aí Tá coincidindo Casca com casca Girando aqui ó Mostrando pra vocês Olha aí ó Olha aí pessoal Agora a gente Vamos amarrar um plástico Bom pessoal Vamos estar amarrando Um plástico Aqui no enxerto Somente pra cobrir Pra não entrar A umidade Olha aí Não precisa apertar muito Porque o elástico Já faz a função De unir Um material no outro Bom O correto aqui É a gente cobrir Totalmente o enxerto Pra ele não desidratar Bom Tá pronto O nosso enxerto de manga E a gente vai Pegar um saquinho E vamos cobrir Esse enxerto aqui ó Dessa maneira Bom Costumo fazer Quando o saquinho é maior Corta aqui E amarra aqui embaixo Olha aí Olha aí O nosso enxerto de manga Bom pessoal Esse aí tá feito O nosso enxerto de manga Ele tá coberto ali Também Tá plastificado E tem um saquinho E tem um saquinho Cobrindo ele Pra ele não desidratar E dentro de Um ano e meio A dois anos Essa muda já vai tá Com um metro de comprimento E produzindo mangas Economizando aí Uns cinco anos Pra poder produzir Através da semente A manga em média Dura oito anos Para produzir Algumas mangas Segundo o livro De frutas É A manga dura oito anos Para produzir Através da semente E no método De enxertia A gente consegue Desta maneira Em apenas Um ano e meio Dois anos Já tá produzindo frutos Depois Faça o seu comentário É A todos Quem gostou Se inscreva no canal Dá um joinha E muito obrigado Bom, o resultado Do enxerto de manga É uma manga espada Com o enxerto Totalmente cicatrizado Ali ó Pezinho no vaso De 60 centímetros Dá a volta aqui Mostrar pra vocês O enxerto da manga Cicatrizado Daí o enxerto Totalmente Pego Um galinho Um pezinho pequeno Esse aí Totalmente cicatrizado O nosso enxerto De manga Enxerto de manga Espada Fenda cheia Em um ano Vai ter manga Produzindo no vaso Bom pessoal Vou deixar Essas fotos De exemplo Pra vocês Aí ó Mangas Produzindo em vaso É possível Ter manga Produzindo em vaso Através Desse método De enxerto Vários exemplos Aí de fotos Na internet Qualquer dúvida Faça os seus comentários Muito obrigado A todos Que assistiu O vídeo Até o final Fiquem com Deus